Mais um ano que se passou e nós tá aí na pesta Levando o crime na risca pra não se atrasar E quando eu tava subindo o Simão do Conquista Falou pra mim que breve eu vou ter que voltar lá Todos altos do PH onde a visão é ampla Setor estrela onde os cria brota pra torrar É minha novinha safadinha com cara de santa Depois do almoço a sobremesa teve que rolar E nós ainda na ondinha do último show Felipe Rett no Arena botou pra fuder O homem gosta de ver o morro sempre povoado Camarotada com a família tirando o lazer Mercedes-Benz tem, jipe tem também É zero papo pra quem pensar na derrota Eu sei que ela gosta, hoje nós tapas foda Influênciazinha venceu tapa-tropa E se ele brecha pela mata lá vai fogo E se vierem pela terra engolem bola E se sobrevoar o batata é chumbo grosso Aqui a tropa não tem munição contada É o PH, tem que respeitar Gigantão da Norte, mó complexão E nós vai barolar Sem perder o foco Grifida, mascaria, gata, porradão É o PH, tem que respeitar Gigantão da Norte, mó complexão E nós vai barolar Sem perder o foco Grifida, mascaria, gata, porradão E nós ainda na ondinha do último show Felipe Rett no Arena botou pra fuder O homem gosta de ver o morro sempre povoado Camarotada com a família tirando o lazer Mercedes-Benz tem Jeep tem também É zero papo pra quem pensa na derrota Eu sei que ela gosta Hoje nós tapas foda Influênciazinha venceu tapa-tropa É zero papo pra quem pensa na derrota É zero papo pra quem pensa na derrota É zero papo pra quem pensa na derrota A CIDADE NO BRASIL